E o paciente chega para o médico do SUS e... Doutor? Sim, meu amigo, estou aqui. Doutor, eu estou aqui porque eu estou com a dor que uma hora está nas costas, outra hora está na barriga, outra hora está nos pés. Aí fica o dia todo passando de um lugar para outro, hein? Quer dizer que o senhor está com a dor que fica passando de um lugar para o outro? É, ó, doutor, que dor é essa, hein? Não, é só uma dor passageira. Vixe! Vixe!